E aí pessoas, tudo bem? Capitão Dinossauro aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo de tutorial sobre pixel art pra vocês E hoje eu gostaria muito de falar sobre linhas e curvas e alguns errinhos que muitas pessoas cometem E a gente vai tentar corrigir aqui o máximo que a gente conseguir E espero que essa aula seja bem bacana pra você, que você consiga tirar um bom proveito dela, tá bom? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra você que não tá inscrito no canal, que se inscreva E também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, né? Pra você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo A gente tá fazendo vídeo diário de segunda a sexta aqui no canal Capitão Dinossauro, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir pra você é que você, aqui embaixo, ó Tem um QR Code ou então pelo link da descrição, você vai lá na Steam Tem um link lá no Cyber War, que é o nosso game, o game que a gente tá fazendo Se você quiser dar um apoio pra gente, basta você entrar nesse link E lá você adiciona ele a sua lista de desejos, tá bom? Sua wishlist, tá bom? Que isso ajuda demais a gente, beleza? Olha só, eu gostaria de falar bastante sobre isso aqui hoje Porque é uma parada que eu vejo que muita gente tem errado, cara E apesar de ser meio simples, às vezes pode parecer confuso Na verdade pode ser que sim, possa confundir muitas pessoas E é o seguinte No Pixel Art, as nossas linhas e curvas A gente tem um padrão que a gente tem que tentar seguir o mais possível, né? Que é consistência A gente tem que ter uma certa consistência, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma reta, ó Aqui Essa reta, ela tá, obviamente, até completamente reta, né? Ela não fez nenhuma curvinha no meio do caminho, tá vendo? Essa reta de cá já não seria uma coisa muito consistente Pelo menos baseado no ângulo que ela tá Pra você tentar fazer uns próximos ângulos, assim, de uma reta, por exemplo Você tem que tentar seguir um padrão de escadinha, tá? Se você for fazer essa mesma aqui deitada Ela também já tá pronta, né? Praticamente, ó O básico precisa fazer Uma reta também Não tem segredo Agora, quando você começar a curvar essa reta O que seria mais ideal que você fizesse, né? Você pode ir, ó De dois em dois, por exemplo Tô fazendo aqui na mão mesmo Ó Isso aqui vai suavizar um pouco essa reta, né? Você manter uma consistência nela aqui Se eu colocar, por exemplo, um só Um pixel aqui, ó E depois continuar Olha como Meio que de longe, ó Você consegue ver que tem uma quebra aqui Nessa parte, justamente Nesse pixel sozinho aqui, ó Você vai sentir que a curva Ela fica um pouco perdida, né? A reta, né? Ela fica um pouco perdida E você tem que corrigir isso quando isso acontecer É muito normal acontecer, tá? Mas você tem que corrigir Pegar até ela mesmo aqui Fica do lado de cá Porque tanto faz o lado que você for fazer Beleza? E aí, quanto mais pixel você colocar Pra você fazer essa consistência É... Mais... Mais curvada ela vai ficar Então eu vou colocar aqui pelo menos uma de três, ó Nesse caso eu vou ter que fazer pra dentro aqui Vou pegar isso aqui pra cá um pouquinho Porque ela vai... Ela vai curvar mais pra dentro, ó Então eu vou fazer uma de três aqui, ó Três pixels, tá? Sempre de três em três Tá vendo como ela tá indo um pouquinho mais pra dentro? Opa Três Três Vamos lá, ó Três Vou colocar um de dois aqui pra vocês verem, ó Como fica esquisito, ó Vem E nessa parte tem uma quebrazinha, né? Então tentem manter O padrão aqui Aí a gente tem a de três A gente O padrão não vai precisar mesmo, não É... Vamos lá Vou fazer mais um aqui Com quatro pixels Ó Um, dois, três, quatro Quatro Tá vendo como ela vai curvando pra dentro? Um, três, quatro 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 Então é simples Basta você continuar seguindo a ideia, né? De manter o mesmo número de pixels Pra você fazer uma escadinha perfeita ali, digamos, né? Vou fazer mais um aqui Um, dois, três, quatro Cinco Um, dois, três Quatro Cinco Um, dois, três Quatro Cinco Quatro Cinco Até aconselho quem quiser ligar a grid e tal Vou que envio Show Pixel grid Pelo menos você não vai precisar ficar contando tanto assim, né? Um, dois, três, quatro Cinco Você vai já enxergar aqui Mais rapidamente Tá vendo como já ficou bem bacana aqui? Se você fizer uma de um aqui também, ó Dá pra fazer até direto Ó Você também tem um ângulo mais aberto ainda, né? Ó Menos pixels ainda, tá? Pra você começar a descer isso aqui Você vai ter que fazer Só que agora os pixels deitados, né? Antes de a gente estar fazendo De dois em dois em pé A gente vai lá e faz esses dois em dois deitados, ó Dois 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 E por aí vai Tá vendo, ó? Olha que legal Você vai tendo uma curva também pra baixo, né? O de três Um, dois Três Um, dois, três Três Tá vendo que com a pixel, é Pixel grid aqui, né? Fica fácil a gente visualizar Aí, três Vou fazer mais um aqui de quatro pixels Um, dois, três, quatro E por aí vai Tá vendo? Aí ela vai curvando Aí ela vai curvando E ela parece uma linha consistente, né? Faz bastante sentido ali Do jeito que ela tá Beleza? Então tenham isso em mente Tenham isso em mente Beleza? Vou deixar o... Não, vou deixar o grid ligado aqui Pra que a gente use mais Pra fazer curva É a mesma coisa Só que a gente vai ter Um tipo de consistência Um pouco diferente, tá? Vou pegar até uma pronta aqui Vou fazer aqui, ó É, deixa eu ver Tá vendo como parece um círculo Bem perfeito? Mesmo você olhando de longe Ela te passa a sensação ali De um círculo Bem feito, né? Mais um aqui Ó Mesmo que você repare Que ela não tem Obviamente A mesma quantidade de pixels É... Ela é diferente, né? Quantidade de pixels Mas ela tem uma consistência aqui Que é o que a gente vai estudar Um pouquinho, tá? É... É o seguinte Você tem que manter Um tipo de padrão aqui Que é do menor pro maior Ou do maior pro menor Então se você for reparar aqui, ó Quantos pixels Eu vou fazer do lado de cá Quantos pixels a gente tem aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Por exemplo Então A gente tem Seis pixels aqui, né? Nessa parte daqui Aqui Um seis Aqui A gente tem dois Depois a gente tem Um E Um Depois ele meio que repete, ó Você vem em dois de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá vendo? Esse padrão ele começa a repetir Esses três aqui, ó Começam a repetir Então vamos lá, ó Você veio do grande Do maior Pro menor Seis Dois Um Aí aqui vem tipo de novo, ó Um Dois Seis De novo Seis Dois Um Um Dois Seis Por aí vai, tá? Seis Dois Um Um Dois Seis Seis Dois Um Um Dois Seis E a gente voltou no mesmo lugar Então a gente teve essa Essa Esse padrão sendo seguido aqui Tá Se você for reparar na próxima É a mesma coisa Só que tá com um padrão um pouquinho diferente Mas ele não quebra aquela mesma consistência Tá Em cima Tem cinco Aqui De lado a gente tem um E aí o resto é cinco Um Cinco Um Se eu não vai contar os dois aqui, entendeu? Eu contaria dois se eles estivessem, tipo, juntos assim, ó Sei lá Cadê? Assim, por exemplo, ó Seria dois Olha como que Ficaria esquisito, né? Por um caso de um círculo, né? Entendeu a ideia? Esse aqui é a mesma coisa Só que diminuiu Só a beirada aqui, né? Ficou com quatro Do lado de fora aqui, né? Esse lado aqui Do quatro Esse outro aqui tá com um Olha só E isso vai servir pra qualquer coisa Não importa se você for aumentar o tamanho do seu círculo Lembrando, a gente tá falando de círculo Não que você não vai quebrar isso aqui de vez em quando Pra algumas coisas, tá? Mas pra sua curva ficar consistente Você tem que seguir essa técnica, tá? Então vamos fazer até uma outra aqui Mais na mão aqui, ó Vai colocar aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Por exemplo Quatro Um Dois Três Um Dois Um Ó Aqui a gente tem o princípio certinho De uma curva também, tá? Ela tá começando a fazer uma curva aqui pra cima, tá? A gente seguiu o mesmo padrão Do maior Do menor Cinco Quatro Três Dois Um Pode fazer isso aqui de diversas formas Pra começar a curvar pro outro lado, ó Vamos lá Dois Um Dois Três Um Dois Três Quatro E por aí vai Olha só Como a curva parece consistente, tá vendo? Essa é a ideia, tá? Não tem muito segredo, mas é uma coisa que eu conselho muito que você pratique Tenta perceber quando você fizer errado e corrija, tá? Quanto antes Em algum momento do seu desenho você vai ter que corrige, tá? Não deixa, porque fica muito feio Ok Agora a gente vai ver um pouquinho sobre doubles e jags, tá? Que são erros que a gente acaba cometendo ali Quando a gente tá fazendo essas linhas ou curvas aqui E pra deixá-las consistentes, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui É... De um jag Vamos começar pelo jag Eu vou fazer uma reta E você vai perceber que ela parece bem quebrada, tá vendo? Olha como ela tem alguma coisa errada aqui A gente vai tentar corrigir ela, tá? O ideal é que ela fique... Deixa eu colocar aqui Aqui O ideal é que ela fique assim, ó De dois em dois Ou então às vezes até de um em um, né? Aqui Ou até assim mesmo, ó Repara como essa reta aqui tá muito bem feita Olha só Mesmo de longe, ó Mesmo de longe, ó Ela é consistente Essa daqui também Igual a gente aprendeu lá, né? E essa daqui tem coisas erradas Os jags são esses erros que a gente coloca na falta de consistência, ó Então a gente tá aqui, por exemplo Olhando essa reta aqui E a gente tá enxergando Que tem alguns padrões meio bizarros aqui, ó A gente tem esse pixel sozinho aqui E depois já volta pro dois Lembra de a gente seguir aquela fórmula Do maior pro menor Ou do menor pro maior Aqui não tá acontecendo Você tem dois Depois você já foi pro menor Depois você já voltou pro maior E continuou no maior Isso sim E você tá fazendo uma reta, né? Então fica muito esquisito, ó Olha o tanto de jag que tem aqui, ó Tá vendo? Muita coisa errada Teria que ter... Ser corrigida, né? Então esse daqui Tá errado Evitem Evitem esse tipo de errinha aí, tá? Ó Aí Essa daqui tá certa, né? Ela tá completamente certinha Consistente 2, 2, 2, 2 Toda em sequência ali Bem bonitinha Vamos dar aqui um Opa Só que eu vi porque que tá dando errado Aqui no meu desenho Eu tô com a ferramenta de reta Essa aqui também tá certa, né? E aí agora Vocês vão tentar Me ajudar A ver qual tá certa Qual tá errada aqui Nessa do lado de cá Bom Vamos ver Por exemplo Essa daqui O que vocês acham? Ela tá certa Ou ela tá errada? Tenha uma olhada aí Essa curva tá certa Ou tá errada? Vamos dizer aqui Acertou quem disse que está certa Ó Isso mesmo Por quê? A gente manteve aquela consistência Aqui você tem 1, 2, 3, 4 2, 1, 1, 1, 1, 2, 4 Maior Vem pro menor Vem pro outro menor E aí começa a crescer de novo Do outro lado Maior E maior 4 Que é maior que 2 Que é maior que 1 E 1 Que é menor que 2 Que é menor que 4 Tá? Então essa daqui também tá consistente O desenho fica mais bonito Fazendo uma curva correta Tá bom? Essa daqui Tá certa Ou tá errada? Pra vocês pensarem aí Observem bem ela Já coloquei o pixel grid Pra vocês enxergarem mais fácil Tá? Ó Deu uma olhadinha Vamos contar aqui pra gente ver Se ela tá certa ou tá errada Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 Então As beiradas 1, 2, 3, 4, 5 Estão iguais Depois vem 4 Até agora tá correto Depois 3 De cá também veio Igualzinho 2, 2, 1, 1 Então esse aqui também tá correto Aê garoto É uma curva também Correta Tá bom? Vamos dar uma olhada Nessa daqui O que vocês acham? Ela tá Certa Ou tá errada? Ó Mais próxima aqui Essa aqui é bem óbvia Ela tá errada Primeiro que ela já começa aqui com 1 Depois já vai pro 2 Já fica uma parada meio esquisita Pra fazer a curva Pra fazer a curva Não combinou muito não Aí vem 2, 3 Se tiver só esses 2 Até tava certo Depois Você já quebra aquela hierarquia Aqui ó Colocou um 3 Depois o 1 Depois o 2 Não É o 3 Depois o 2 Depois o 1 Né? Depois do 2 Entre o 1 2 E o outro 2 O cara colocou outro 1 aqui Né? Tá errado Né? Aqui vamos ver se começa a corrigir as coisas Né? 2 Tem um grandão aqui Beleza 3 Não tem problema Aí ele começa a curvar Aí vem 2, 2 Tem um 1 aqui sozinho Tá errado Aí vem 2, 2, 2 3, 4 Essa tá correta também Tá vendo? Corrigindo aqui essas retas Ela vai ficar correta Mas até o momento Tá errado Tá errado isso aqui, mano Essa daqui Tá errado ou tá certo? Observe Tá, tá errada Por que que ela tá errada? Vamos dar uma olhada aqui Essa pequena curvinha Correta Tá vendo? Você não precisa ficar seguindo aquele padrão sempre Tá, ó Tipo, aqui tem um monte Não sei nem quantos 1 3 Tudo bem Aqui, ó É uma curva consistente Depois tem 2 e 1 Pô, beleza Às vezes Você vai fazer uma curva de uma forma diferente Vai fazer um ovo aqui, talvez Beleza Então, até aqui Tá correto Esses dois aqui Só que depois Ele colocou um 1 Sozinho Por que que ele vai fazer um 2? Por que ele vai fazer um 2? Por que ele vai fazer um 2? Quebrado aqui, né? Quebrado, né? O ideal seria que você quebrasse isso um pouco, ó Pra você suavizar a sua curva Olha só Bom, no caso ele fez 2 com 2 Fica muito esquisito, tá? O ideal seria 2, 1 e 2 Olha só como parece mais um pouquinho com uma curva, né? Também teria que ser corrigido Então aqui também tá errado Tá? Ele vai subir aqui Não é bem uma curva, né? O ideal seria colocar mais uns 2 aqui e tal Acertar, mas tudo bem Então vamos ver aqui pra cima aqui 2 Aqui entre o 2 e o 1, ó Tem um 3, ó Não faz sentido nenhum Quebrou a hierarquia O maior teria que estar antes, né? 3, depois o 2, depois o 1 Então foi quebrado de novo No caso, esse 1 também estaria errado Porque depois do 3 Não poderia vir o 1 Já que depois do 1 veio o 2, né? Então aqui também tá errado, né? Nossa, aqui tá um desastre total Um desastre total aqui Vamos ver Aqui ele começa aí Entre o 2 aqui e o outro 2, ó Tem mais um pixel bizarro Tem novamente aquela curva errada aqui, ó Tá esquisito E aí termina, né? Então esse aqui tá completamente errado Então isso são os jegues Corrijam os jegues, tá? Com essas inconsistências nas curvas Ou nas retas Corrijam isso aqui E vai deixar o seu desenho muito mais bonito Mais suave Mais limpo, tá? Sempre que você pode Você pode sempre Começar lá fazendo um esboço No esboço vai ter jegue Vai ter essas paradas Tudo Mas com o tempo você vai corrigindo Conforme você tá montando o seu desenho lá Você tem que corrigir Beleza? De cá Eu vou mostrar os doubles Os doubles são nada mais Nada menos que minhas duplas Que a gente acaba colocando Às vezes É... Em alguma curva Independente se ela tá certo ou errada Aqui já vem uma outra coisa, né? Então aqui, por exemplo A gente vai ter Essa curvinha aqui, ó Ó Toda bonitinha aqui Beleza? Ela tá certinha E tal Não tem jegues Então essa aqui Tá Uma curva certinha, ó Não tá com nenhum tipo de erro nela Ó Consistente Padrão Vamos olhar essa primeira aqui, ó O que vocês estão vendo aqui? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Tem... Tem alguns pixels Que estão duplicados, né? Então você... Tem um outro tipo de consistência Que você tem que tentar manter Você começou aqui com 3 1 1 2 E 2 Até aqui a curva tá perfeita Até esse pixel aqui, ó Essa parte aqui tá perfeita Essa parte de baixo aqui, né? Depois você teve... Teve uma duplicação aqui, ó Por que duplicou isso aqui? O ideal seria manter a mesma consistência, ó Então o ideal seria ter apagado isso aqui, né? Pra continuar tudo com um pixel, né? Mas não, foi duplicado aqui, ficou esquisito, né? Depois dessa parte A gente teve esse Z aqui, ó Né? O ideal seria colocar Ó Aqui e aqui, né? Então esse aqui teria que ser apagado, ó Pra ficar Sem esse double Então aqui a gente tem mais um exemplo de double, ó Tá vendo? Aqui novamente A gente tem aqui de double Se a gente tirasse isso aqui, ó Olha só Ficaria uma curva bem melhor, tá vendo? Então Temos esse erro aí E aqui novamente, ó A gente tem um double aqui, ó A parte de baixo Ou a parte de cima, né? Depende da consistência que você quer colocar Tá vendo, ó Pra apagar esse de cima Uma reta aqui Pra apagar o de baixo Ele vai continuar fazendo a continuação aqui Um pouco da curva, né? Que tava fazendo Então aqui a gente tem Um erro também Esse aqui tá completamente errado, né? Então a gente tem um double aqui Muito bizarro também acontecendo Vamos reparar esse daqui, cara Tá errado ou tá certo? Agora vocês já tem uma noção sobre o double Tá? Vamos olhar Esse aqui também tá errado Por quê? Ó Começa com o 4 Depois tem o 3 Beleza Só que o 3 tá encostando aqui um no outro, ó O ideal seria Deixar a curva mais limpa, né? Então aqui a gente já tem o nosso primeiro double Aqui vai Vai continuar tendo o double Aqui tem duas alternativas Você tem que tentar Deixar o mais suave possível No caso, ele tá fazendo uma curva, né? Qual seria o melhor jeito de fazer essa curva? Vamos dar uma olhada aqui, ó Se eu apagar esse double aqui A curva vai consistir pra cá, né? Eu teria que apagar aqui também Bem aqui também, né? Então Como é que ficaria essa curva aqui, ó 4 1 1 1 1 E aí segue a reta dele, ó Tá vendo? Tá correto também, tá? Vamos ver o outro método O outro jeito aqui É... Vou apagar esse aqui Não tem jeito Aliás Vou apagar de cá, né? E aqui A gente teria 3 Depois 3 1 Vai Não ficou o melhor dos exemplos também Então acho que o outro jeito seria melhor, né? A curva não ficou muito consistente Assim seria melhor, ó Tá melhorando, né? É melhor Quebrar mais aqui, ó Aqui ficou melhor Então seria Deixar 5 embaixo 5 ali E 2, ó Tudo fica mais consistente Ok? Mas então aqui tá Erradíssimo também Bom Aqui A gente tem Mais um double Ou a gente tira de cá Pra encaixar 3 aqui Ou a gente tira de cá Tá vendo, ó Tô aqui Tô aqui Pra gente fazer A nossa linha continuar Ah, deixa eu ver Tirar de cá Vou tirar de cá Eu vou tirar de cá Tudo double, ó Um monte de linha Repetindo aqui Aqui pra cima Continua tendo Várias inconsistências Deixa eu ver aqui O que eu vou arrumar Vou quebrar Esse daqui Vai ficar um 2 Muito bizarro É hora de cá então Uma reta aqui E tira isso daqui Também Ó Tá vendo? Então esse aqui Tá completamente errado Né? Completamente errado E a gente tem um último aqui Que eu quero que vocês observem Esse tá errado Ou esse tá certo Podem olhar com calma Pode parecer que esse aqui tá errado Mas ele tem uma consistência Ele tá correto Por que que ele tá correto? Uai, mas Double não é uma coisa errada? Não necessariamente Igual eu falei A consistência Que é o mais importante Você tem aqui Todos Os pixels duplicados Como tudo tá duplicado É correto Tá, aqui Tem 2 Tem 2 Tem 2 Tudo isso aqui É de 2 Ó Aqui também É 2 Com 2 Tá vendo? Ó 2 Talvez até tirar esse aqui Não, mas tá certo também Tá de um jeitinho aqui Ó 2 É, acho que É Teria que colocar aqui, né? É, então teria aqui Um errinho aqui Aqui teria um errinho Tem que completar ali Beleza Tá, tá Então tem um errinho ali Fiz errado então 2 2 2 2 e 2 Beleza, ó A gente corrigiu aqui, né? Vamos fingir que tá Corrigido Entendeu a ideia? Tá completamente Correto agora Então Temos aqui Mais um exemplo De Double No caso aqui Consistente Tá, ele tá correto Tá bom? É isso gente Espero que isso tenha ajudado Bastante a vocês São erros muito básicos Que eu vejo muita gente Cometendo Espero que isso Deixe o seu desenho Mais refinado, tá? Faz o desenho Depois que você fez Ali a forma dele Ah, o bonequinho Agora já tem a forma Certinho O meu carro O meu avião Sei lá Depois vocês tentam Reparar Se vocês estão seguindo Essa ideia Das linhas e das curvas Corretamente, tá? D Estão seguindo Aqui os padrões Corretos Tá bom? Se tiver correto Beleza Manda bala Se tiver com algum Double Ou algum Jag Corrijam Deixem o desenho De vocês mais bonitos Tá? Não tenham preguiça É uma coisa que Às vezes Se você fizer um desenho Muito grande Vai acontecer demais De ter Double Jag Mas O ideal é que você Conserte isso Tá bom? É isso Eu vou ficando por aqui Não deixe de se inscrever No canal Compartilhe o vídeo Por favor Ajuda a gente Cara Vamos crescer o canal Cada vez mais Trazendo mais pessoas Para a nossa Comunidade de pixel art Onde a gente vai Trocando ideia aqui A gente vai trocando experiência Cada um vai ensinando O outro, né? E a gente vai cada vez Crescendo mais Desse mercado De artistas brasileiros Pixel art Tá bom? Um grande abraço Para todo mundo E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu gente É nóis